A terceira via, chamada terceira via, quase não tem nenhuma viabilidade numérica, está muito próximo da margem de erro ou de zero. Por outro lado, permanecem as ameaças de Lula. Lula continua sendo o grande mal a ser evitado. A esquerda brasileira e todo o atraso, a visão retrógrada, as ideias progressistas, enfim, tudo aquilo que a esquerda representa, continua sendo o grande risco dessas eleições de 2022. Se de um lado o Bolsonaro tem feito um esforço enorme, apoiando as empresas, fazendo uma série de medidas que foram importantes durante a pandemia, quando o João Dória e outros governadores e prefeitos fizeram o fecha tudo, fique em casa, economia a gente vê depois, Lula não teve o menor constrangimento em dizer quer reduzir o padrão da classe média. Esse é o Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, quando a gente pensa na família brasileira, enquanto Bolsonaro se cerca de pessoas que têm boa índole, boas ideias, vários valores e princípios para serem defendidos, Lula descaradamente anuncia que gostaria de liberar o aborto. Uma das questões mais controvertidas e equivocadas que se passaram no cenário político brasileiro. A esquerda acusa Bolsonaro de ser o reacionário, fascista, genocida, mas por outro lado o que a gente vê é Lula, seguindo o exemplo de Cuba, Venezuela e outros países autoritários. Lula é aquele que quer controlar a mídia, quer controlar a opinião pública. De um lado, Bolsonaro continua sendo um grande ativista das redes sociais. Lula, por outro lado, já deixou transparecer por mais de uma oportunidade o seu espírito autoritário, quer controlar as redes sociais. Bem parecido, aliás, com essa discussão de fake news que tenta avançar no Congresso Nacional. Para você que sofre com a segurança pública, por outro lado, enquanto Bolsonaro quer aumentar as penas, segurar o preso na cadeia, acabar com as saidinhas, acabar com a saída do dia dos pais, sair do dia das mães, acabar com a progressão da pena, enfim, endurecer todo o sistema penal de cumprimento de pena no Brasil, Lula deu mais um show de sincericídio e disse que policial não é gente. Não teve o menor constrangimento em falar mal da polícia e não equipará-los aos demais seres humanos. Outra questão importante para a economia é o respeito, respeito, inclusive, à responsabilidade fiscal. O governo Bolsonaro reduziu a relação dívida-PIB, fez uma série de mudanças, fez autonomia do Banco Central, enfim, avançou na lei de liberdade econômica. Lula, por outro lado, já para agradar a sua base de radicais, mas certamente, pensa lá dentro, já disse que quer abolir o teto de gastos. Imagine como ficaria o risco Brasil numa visão como essa. Para criar empregos no Brasil, o governo Bolsonaro reduziu impostos, melhorou a competitividade da economia brasileira. Tudo isso, inclusive, em meio à pandemia. Esforços foram feitos, nem todos, evidentemente, surtiram o resultado, o que gostaria, mas foram feitas diversas medidas. E o que Lula propõe? Revogar a reforma trabalhista, como se ter regras irracionais e aumentar o custo de contratação fosse melhorar o padrão de oportunidades de emprego e renda para as pessoas. Não é isso. O mundo inteiro já sabe que quando você tem regras irracionais, o que acaba acontecendo é o não oferecimento de novas vagas de emprego. Desde o início de 2019, o governo Bolsonaro tem fechado a torneira de todas as mamadas. ONGs, entidades que fazem do dinheiro público aquela torneira, que ia desperdiçando e jogando o dinheiro de cada um dos contribuintes no lixo. Inclusive o recurso que servia para financiar as invasões do MST e do MTST. Imagina quem Lula quer trazer para o centro de governo, se ele fosse eleito? Justamente o MST, que aterroriza o homem do campo, e o MTST, que junto com o Bônus, vem liderando as invasões de propriedade privada em todas as cidades e nos grandes centros urbanos. E veja que o espírito democrático é uma coisa curiosa. Enquanto o Bolsonaro é atacado, dizendo que ele não é um democrata, que não prestigia o Estado Democrático de Direito, a esquerda, em todas as frentes, tem tido toda a liberdade de se posicionar e fazer discursos e ataques da forma que querem. Lula, por outro lado, instigou a população a constranger famílias de políticos e parlamentares em suas casas. Uma coisa que nem em Cuba é feito mais. Enquanto Jair Bolsonaro defende o legítimo direito à defesa, direito individual, inalienável, Lula quer fechar os clubes de tiro. Ele já não gosta de polícia e não quer que você se defenda. Depender dele, só quem vai ter arma no Brasil são os bandidos. Por falar em clubes de tiro, é interessante essa mentalidade seletiva de Lula em relação às armas. Ele defende o desarmamento, mas anda com escolta armada. Quando uma família de brasileiros de verde e amarelo foi criticá-lo lá na Unicamp, os seus seguranças, empunhando submetralhadoras, puseram para correr famílias de bem. É realmente uma vergonha que um homem que usa um relógio de 80 mil reais se diga um trabalhador brasileiro. Por fim, meus amigos, gostaria de lembrar a vocês, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, o Brasil decente que trabalha, paga seus impostos, da família conservadora brasileira, esteve na Paulista. Milhares e milhares de brasileiros de verde e amarelo, pessoas de idade, jovens, homens e mulheres, foram de graça defender os princípios da liberdade e da democracia. Enquanto isso, o show pago com o dinheiro público de Daniela Merkel, onde os vermelhos, liderados por Lula e o PT, não reuniam mais do que meia dúzia de gato pingado. Isso mostra a grande falta que faz para eles o dinheiro público do imposto sindical que antigamente pagava os sanduíces de mortadela para a militância e fazer volume nos shows e comícios do PT.